Pronto, já tá gravando. Pronto? Eu vou fazer uma surpresa pra vocês, só que vocês vão ter que me falar, de cada vez. Que dia que é hoje e o que a gente comemora? Hoje é dia de? Páscoa. E o que é comemorado na Páscoa? A ressurreição de Jesus. O que é comemorado na Páscoa? A aliança de Deus. Ah, vai ganhar um presente. Vai ganhar um presente, só que tem que fechar o olho bem fechadinho, que eu vou colocar o presente pra vocês. Fecha o olho. Fecha o olho. Se abrir, não ganha. Se abrir, não ganha. Se abrir, não ganha. Agora, abre o olho. Tem que adivinhar o que tem aqui atrás. Tem que adivinhar. Calma. Eu já sei o que tem aí. Eu vim em cima. Presente. É uma sacola azul. Que é um presente de metade. É duas sacolas azul. Tá, porque é o que a gente disse. A gente já sabe que é um presente, mas... É duas sacolas. Mas o que é... Vamos ver se adivinhar. Dinheiro! Dinheiro na Páscoa eu vou dar dinheiro pra eles. Mil dólares. Ah, mas tá ligeiro, hein? Eu não vou te dar dinheiro na minha dia da Páscoa. Hum... Chocolate. O que o coelho da Páscoa vai trazer pra vocês? Chocolate. Ovo. Aham? O ovo da Páscoa. O ovo de geladeira? É o ovo do Brasil. Hã? É o ovo do Brasil. Bom. Fecha o olho que eu vou colocar a surpresa pra vocês. Bem fechado. Ah, vocês são folgados. Tem mais perto do Cauã, Nana? Falei. Falei. Vai, levanta. Falei. Falei, meus amores. Aí, já tá aí. Pode abrir o seu... Pode abrir o seu... Seus presentes. Tá na frente. Seus folgados. E não acostuma... Não acostuma que não é todo dia não, tá? Ah, os dois juntos ou é primeiro um? Ah, eu. Eu primeiro. Juntos, os dois. Vai, junto. É, tá bom. Como é que abre isso? Tesoura, por favor. Não precisa olhar. Só puxar assim. Gostei tanto da caixa. Então. Ela é bonita mesmo. Ah, quebrei só mais o adesivo aqui. Vai, se esforça sempre na Páscoa pra vocês. Hum. Sei. Na verdade, o pai se esforça todo dia, né? Pra agradar você. A última Páscoa... A última Páscoa você só deu o queso ursinho lá. Então. E o queso chocolate lá. Ah? O que você disse? Coco. O que é que é, Lani? O que foi? O que é? Eu realmente aprecio isso, cara. Obrigado. Eu realmente aprecio isso. Com muito amor. Sabe que o pai te ama, né? Eu também, mano. Um docinho, uma barrinha. Pronto. Muito, muito bom. Muito bom. Eu só tô quebrando aqui o negócio. O pai sabe que o pai faz essas coisas sempre com muito amor, tá? Não acredito. O que? Obrigado pela banana. Isso aí. Obrigado. Que é saudável. Obrigado. É muito melhor você comer saudável do que... Não, porque não é que eu vou te dar porcaria, né? Pra você comer. Muito obrigado. De nada. De nada. Dá um abraço aqui. Obrigado. Não, não. Eu não vou dar um abraço aqui. Abraço aqui. O pai te ama, tá? De nada. Obrigada. De nada. Isso aí. Eu amo você. Isso aí, filho. Come banana. Você vai comer esse negócio aí também, Kailani? Coconut snacks. Hã? O que que é? Coconut snacks. Então, quer dizer, vamos pegar aquela parada aqui. Ah, tem que pegar aí atrás aí. Deixa eu pegar aqui. Segura aqui. Tá gostoso? Então, pra que que é isso daqui, ó? O que que é isso daqui? O que que é isso? Chocolate, não faço. Não. Não, filho. O que é isso? Ai! Pega lá. Tá gostando. Tá gostando. Vai lá. Pega lá. Pra que que é isso? Escobar aqui. É a coisa que eu mais gosto é de ver o Kailani comendo sempre saudável, sem reclamar. Tastes muito bom. Sem reclamar. Opa, sabe? Gostoso? Sim. Uh! Now, this is what I like. Oh, meu. Agora, desse. Ok. Now, this is what I like. This is... This is... This is what I like. Oh, this is what I like. 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 Como é que fala assim? Thank you. Você gostou do presente da banana, filho? A cara dele. Não acredito.